Esse aqui é um de dois shorts, que eu vou falar sobre o golpe das taxas para você conseguir o seu passaporte. Eu fui tirar o meu passaporte hoje, a quarta-feira. Eu fui na segunda-feira agora, dia 1º de julho, e uma vez a aluna minha disse, o senhor entra no site da Polícia Federal. Quando você for tirar o seu passaporte, você coloca Polícia Federal em missão de passaporte. Qualquer coisa diferente disso, não entre. Porque eu fui entrar no pseudo-site que fizeram pagar R$149,00, simplesmente para pegar os meus dados. Eu pensei que era a Polícia Federal, mandaram lá para a Polícia Federal, e depois a Polícia Federal chegou comigo e mandou, olha, comandante, está tudo aqui, eu tive que pagar R$257,00, que é justamente a taxa, tá? No próximo, na segunda parte que tem sobre essas pseudo-empresas que tem aí dizendo que são consultoria, mas não dizem, coloco não em letras garrafadas, letras bem pequeninas, você vai ter um prejuízo. Então aguarde a segunda parte desse vídeo aí. Tchau!